Nessa quarta-feira, o Ceará começa sua caminhada nas oitavas de final da Sul-Americana, que será na temida altitude de La Paz, enfrentará às 19h15 a equipe do The Strongest. Os bolivianos se classificaram para o torneio após ficarem na terceira posição do Grupo 2 da Libertadores. Jogando em favor da altitude de mais de 3.600 metros da capital boliviana, o técnico argentino Christian Dias costuma ser bastante ofensivo quando joga dentro de casa, e gosta de atuar pelas laterais do campo. A elevação traz dificuldades aos times brasileiros, não à toa, o clube boliviano não perde para equipes do Brasil há nove anos. Administrar o impacto da altitude é a principal dificuldade dos clubes visitantes. Na história, o The Strongest enfrentou equipes do Brasil em 34 oportunidades entre confrontos de ida e volta, com apenas quatro vitórias dos estrangeiros em solo boliviano. O The Strongest de Christian Dias atua, preferencialmente, em um 4-3-3, com um volante no meio-campo e dois meias mais avançados, que jogam próximo do centroavante, Triverio. Nas pontas, Vaca e Spars atuam bem abertos e costumam trocar de posição com os dois laterais. Na parte defensiva, o time geralmente se posta com a formação de 4-5-1, quando o adversário quebra a primeira linha. Deixe nos comentários qual o maior desafio para o Vozão nessa partida. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Vozão. Saudações alvinegras!